Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma sessão do Poetoterapia. Eu sou o Lázaro Ramon e nessa prática de hoje você vai aprender a criar o seu santuário interior. Essa prática vai te ajudar a diminuir a ansiedade ou estresse do seu dia e pode ser utilizada para dormir ou para relaxar no momento que quiser. Tudo o que você precisa é ouvir a minha voz e se permitir voar nas asas da sua imaginação. Vamos começar agora? Agora, sente-se ou deite-se confortavelmente. Faça uma rápida verificação da sua postura. Certifique-se de estar 100% confortável da maneira em que está. Então, tome três ou mais respirações lentas e profundas. Inspire pelo nariz, enchendo os pulmões de ar. Segure por um segundo e solte lentamente, expirando na forma de um ar abafado com um suspiro de alívio. Isso. Inspire. Segure. E respire produzindo o som. Inspire. Inspire. Segure. E expire. Inspire. 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 Exame. Inspire. Inspire. Permita que a sua respiração encontre outra vez um ritmo natural, mas continue a senti-la, a percebê-la, notando toda e qualquer sensação na entrada das narinas. Percebendo o ar, a temperatura, a textura do ar. Mentalize as palavras como um mantra, inspirar e expirar. E a cada ciclo, permita que o seu corpo relaxe um pouco mais e que se dissolvam todas as tensões, estresses e conturbações mentais. Se a sua mente é agitada, você pode conduzi-la a um relaxamento profundo, enquanto eu conto de cinco a um. Um, cinco, relaxe sua mente, solte sua mente, quatro, três, dois, um. Sinta a sua mente, começando a mudar o seu estado interno. Ou imagine que você tem um controle desses que utilizamos na televisão e que você pode ir diminuindo a velocidade dos pensamentos, das imagens e sons em sua mente. Reduzindo pela metade e por um quarto do tempo. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. 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 amplo, branco e vazio. Esse é o ponto de partida. É como uma tela branca onde você pode pintar o que quiser. Quero te ajudar a criar o seu santuário interior. Então perceba que pouco a pouco as imagens podem se formar nesse espaço. Você pode escolher o lugar que quiser para o seu santuário. Numa montanha, uma profunda floresta, uma praia, um recanto da natureza que você conhece ou gostaria de conhecer. Um cenário de um livro que você leu na infância. Um cenário de um filme que você adorou assistir. pode ser qualquer lugar. Até mesmo um que você queira criar do zero agora. Permita que a sua mente crie esse lugar. então você pode desfrutar dele. Dedique-se a sentir, a perceber tudo à sua volta nesse novo lugar. Como está a luz? Qual a sensação dela em sua pele? Como está o ar e os seus aromas? Como são suas vestes? Seus calçados? Você pode, inclusive, convidar alguém para acompanhá-lo em sua jornada. Um grande amigo. Um guia. Um ser divino. Um ser divino. Qualquer pessoa que você queira encontrar. Desfrutar dessa presença, dessa companhia ou preferir estar sozinho. não faz diferença nesse momento. Tudo que esse lugar quer te transmitir é uma profunda paz. Tudo que a sua mente precisa aprender é descansar e relaxar. relaxar profundamente até dormir se quiser. O que acontece a seguir? Como você está agindo nesse ambiente? você pode agora construir o seu santuário como uma casa uma cabana uma cabana um templo apenas um espaço amplo dentro desse lugar maravilhoso que você escolheu. observe por que você escolheu dessa maneira o que esse santuário significa e transmite para você nesse dia de hoje. como se sentir totalmente protegido seguro e acolhido nesse lugar sem nenhuma preocupação respire fundo respire fundo continue aproveitando a energia desse lugar a sua companhia sentindo o relaxamento e abraçada e tuas um lugar vazio para plantar uma árvore no seu santuário. Imagine que você tenha uma semente que concentra toda a paz do mundo. Você encontra essa semente em seu santuário e a segura em sua mão. Então, você escolhe o melhor lugar para plantá-la. E então, coloca a semente na terra, recobre a semente e rega. Aos poucos, ela começa a brotar, vai crescendo e crescendo e se transforma em uma enorme árvore com uma grande copa frondosa, uma sombra maravilhosa. de suas folhas e flores reluz uma cálida luz que banha todo o lugar e banha também o seu corpo, a sua mente e o seu coração. Esta árvore está crescendo no seu santuário interior e em sua mente. Esta paz se espalha, então, por todas as camadas de sua mente, desde as mais superficiais até as mais profundas. Em sua luz encontra-se o segredo da serenidade e você descansa embaixo da copa dessa árvore. Repouse profundamente. Descanse. Relaxe e vá mais fundo. sinta como estar perto dessa árvore é benéfico e saudável para você. Aproveite os próximos minutos em silêncio, contemplação, meditação. e a a a a a a a a Amém. 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 Agora, suavemente, sinta outra vez sua respiração. Perceba como seu corpo está, como sua mente está e o seu coração. E note que você pode voltar a esse santuário ou criar um novo santuário todo dia. Basta apenas acessá-lo dentro de si. Agora você pode retornar ou se aprofundar por mais um tempo. Se você estiver dormindo, poderá continuar sonhando pacificamente. E vamos finalizando em cinco, quatro, três, dois, um. Nesse momento eu me despeço aqui e eu desejo que você fique em paz. Até a próxima. Amém. 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 Amém.